Estão construindo um negócio aí do lado E tá um barulho de, sabe, pica-pau? Que fica assim, ou alguém sapateando na minha cabeça E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre os pontos em aberto no livro Aurora Ascende Porque como vocês sabem, o livro é uma trilogia Ainda faltam dois livros pra serem publicados aqui, né? Pela editora Roco Esse é o primeiro, lançou agora em julho Então se você já leu esse livro assim como eu Você deve estar ansioso e sedento por respostas É por isso que eu já digo pra vocês que esse vídeo contém spoilers do primeiro livro Mas antes de mais nada, já se inscreve aqui no canal Deixa o seu like nesse vídeo Ativa o sininho de notificação E compartilha, mas compartilha no Twitter Compartilha no WhatsApp com os amigos, com a família, com todo mundo Chama as pessoas pra se inscreverem no canal Porque eu tô com uma meta de chegar a 10 mil inscritos até o final do ano Vamos ver se a gente consegue O meu link da Amazon tá aqui embaixo Você pode comprar qualquer coisa por ele Inclusive tem o link direto pra você comprar Aurora Ascende, que é esse livro lindo Gente, eu achei esse livro maravilhoso Se você ainda não me segue nas redes sociais Elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês também E bora pro vídeo Você que já terminou o livro assim como eu Sabe que o livro não termina assim em boas condições Você sabe que quando o livro termina Você ainda tem milhões de perguntas para serem respondidas E a gente só consegue fazer a pergunta Roco, quando que sai o segundo livro? Porque a gente precisa de respostas Se você é uma pessoa ansiosa igual eu É difícil esperar até o próximo livro sair Então hoje a gente vai colocar aqui todas as perguntas em aberto Que a gente precisa descobrir no próximo livro Começando pelas mais simples O que que aconteceu com aquelas pessoas Na nave que a Aurora tava Que tava indo pra colônia da Octavia III O que que aconteceu com essas pessoas? Por que que todas elas morreram menos a Aurora? Tem algum motivo que a gente não sabe? A gente sabe só que os Estivarem lá, que são aquele povo Que meio que usou a Aurora Pra se conectar com todo mundo Eles usaram ela pra fazer essa conexão Mas como é que eles acharam a Aurora? E tipo, por que a Aurora? A gente pode criar teorias também, né? Tem aquela coisa também De ela estar indo pra Octavia E o pai dela já estar lá, né? Ter essa conexão Mas aquelas pessoas também deviam ter alguma conexão Com as outras que tavam em o que tava a terceira Então por que ela foi a escolhida? Por que que o cabelo dela ficou uma mecha branca E um olho branco dela? É, eu sei que tem alguma coisa a ver com Esses Estivarem aí Esse povo antigo Mas, assim, até que ponto Isso é uma coisa igual, sabe? A gente ficou sem muitas respostas Pai amado, que livro A gente ainda precisa saber, assim O que que a Aurora tem de tão importante Pra ela ser essa pessoa escolhida pelos Estivarem E ainda, tipo, como é que eles conseguiram fazer Esse processo de entrar na Aurora Pra poder guiar aquelas pessoas, sabe? E ainda mais, assim Por que que aquele planeta Que tava o pai dela Foi o escolhido? A gente tem algumas respostas, sabe? A gente sabe que aquele fungo Tava adormecido no planeta Que aí ele começou a tomar forma E aí ele já toma conta De outros planetas também Mas, sabe? Qual que é a ligação de tudo isso? E eu ainda me faço algumas perguntas Do tipo O que que aquela diretora Da Academia Aurora E aquele general lá Que era amigo do pai dos Jones Como que eles sabiam Que aquela missão Ia ser maior Do que eles imaginavam? Eles sabiam desse fungo? Eles sabiam O porquê a Aurora Era tão importante? Porque O que que fez ela Passar aquele papelzinho Pra Aurora E ajudar ela? E fazer aquele discurso Ainda pro Esquadrão 312? Como é que eles sabiam Que a Aurora Ia desencadear tudo aquilo? Qual? Qual que era a ligação? Qual é a ligação deles Com toda essa história? É de se pensar, né? Gente E a Cat? Não, menina O que que vai acontecer? Eu fico assim Me perguntando Porque eu, assim Não era a minha personagem preferida Do livro Mas eu comecei a aceitar ela Mais um pouco Do final No final, assim Quando a gente descobriu Que realmente Ela não tava conspirando Com os caras do mal, né? Ela enganou os caras do mal Então isso eu fiquei Muito mais aliviada E comecei a gostar Um pouco mais dela Mas o que que vai acontecer Com ela agora? Ela realmente foi tomada Pelo fungo por completo? Existe alguma chance De ela voltar? Existe alguma chance De ela voltar a ser quem ela era E fazer parte do Esquadrão 312? Ou agora Ela meio que já morreu? E a Aurora e o Cal? O que que foi aquilo, gente? Eu, assim Eu comecei o livro Achando que eu ia me apaixonar Totalmente pelo Tyler E que o casal Ia ser a Aurora e Tyler E que a Cat Ia ter um negócio De ciúminho com a Cat, sabe? Porque ela era meio que apaixonada Ela é meio que apaixonada Pelo Tyler, né? Mas aí a história começou a desenrolar E eu comecei a perceber Que o Cal Que ia ter esse romance Com a Aurora E que o Tyler mesmo Era com a Cat E aí eu fiquei, assim Muito surpresa Porque não é o tipo de narrativa Que a gente costuma ver nos livros, né? Sempre tem essa coisa De triângulo amoroso E eu gostei muito De não ser o Tyler A pessoa que vai ficar com a Aurora E de ser o Cal E aí automaticamente Eu já comecei a gostar mais dele Eu comecei a ter um crush Enorme por ele, inclusive E a shippar muito ele com a Aurora Eu acho que eles são realmente Um casal muito legal Eu torço muito por eles E eu queria muito entender Como essa coisa de parceria Rolou entre eles, sabe? Se tem alguma coisa a ver Com os estivarem Que, né? Que estão dominando a Aurora Se eles que fazem Essa ligação entre os dois Ou se realmente é uma coisa Dos dois, assim Do Cal e da Aurora E eu queria muito entender melhor Essa coisa de parceria Pra entender, tipo Qual é o nível disso, sabe? Porque a gente já viu Que tem outros livros também Que tem essa coisa de parceria Principalmente o da Sarah J. Maes, né? Que é muito forte Essa narrativa de parceiros Mas eu fiquei muito surpresa De ver isso num livro Porque eu nunca tinha visto Em outros livros, sabe? Já chegaram a comentar Que tem isso em sombriosos, né? Mas em nenhum momento Isso é falado em sombriosos Tipo, eles são parceiros Ou existe um laço de parceria Não fala isso em sombriosos Aqui já fala Aqui já fala um negócio De parceiros É uma conexão muito maior Do que um simples romance Você gostar da pessoa E tudo mais Que é uma coisa mais comum Entre os humanos Na raça do Cal Na espécie do Cal É uma coisa muito mais forte Muito mais como um chamado mesmo Então eu queria entender Muito mais essa parceria, sabe? Eu queria mais explicações, assim E eu tô gostando muito Dessa coisa de casais improváveis, sabe? E eu tô até achando que, tipo A Scarlet e o Finn Eles têm um negócio, assim Meio de química E ia ser muito legal Eles ficarem juntos também Porque a Scarlet é toda Mais bereze, sarcástica E o Finn é meio que O garoto nerd, assim Do rolê Eu fico me questionando também Em relação ao fungo, sabe? Tipo, eu sei que o fungo É uma coisa que meio que Tudo é unificado, né? Então tudo que ele pegou pra ele É meio que uma pessoa só Entre aspas Mas onde será que tá O centro disso tudo, né? Onde será que tá Aquela coisa Que comanda todas as outras? Será que existe essa coisa Ou não? Ou é uma coisa mais complexa Tipo, cada Tá em tudo, assim E tudo é tudo Mas eu fico me perguntando também Aquelas pessoas Que foram dominadas pelo fungo Há 200 anos atrás O pai da O pai da Aurora Todo mundo ali Naquele recinto O que vai acontecer Quando aquela arma For solta Quando Eu não sei que arma que é Porque eu tô no primeiro livro ainda, né? O que vai acontecer Quando essa arma For ativada Será que Depois que eles conseguirem Tirar o fungo Será que eles vão conseguir Tirar o fungo? Mas eu acho que vai Depois que eles conseguirem Tirar o fungo Será que aquelas pessoas Elas vão morrer Porque, né? 200 anos Ninguém vive 200 anos Pelo menos um ser humano Ou será que eles vão Voltar a ser A mesma pessoa De 200 anos atrás Como se nada tivesse acontecido Sabe? Vocês estão entendendo Como nada foi respondido? A gente só sabe Que tem uma arma Para destruir o fungo E que o fungo Que tá cuidando de tudo isso Mas as perguntas em si Deixa todo mundo no escuro Ó que beleza E essa arma, gente? O que que é essa arma? Como que a Aurora vai achar essa arma? Onde ela vai achar essa arma? O que nos espera Nos próximos livros, gente? Olha, eu só sei Que eu preciso de respostas Eu preciso de respostas E a resposta principal é Roco, quanto você vai fazer O próximo livro? Deixa aqui nos comentários Outras perguntas Que vocês querem muito Que sejam respondidas Nos próximos livros De Aurora Sende Conto o que você achou Do livro também Já tem vídeo aqui no canal Explicando um pouco do universo Se você ainda não conhece E também já tem vídeo aqui no canal De vlog de leitura Sem spoilers os dois Né? Pra vocês assistirem Vou deixar no card aqui Pra vocês Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esquece de se inscrever no canal E deixar o seu like Um beijo e até a próxima Tchau